Pessoal, vamos falar sobre Precatórios e o novo Bolsa Família, que vai se chamar Auxílio Brasil. Vamos entender esse assunto direitinho. Essas notícias foram sugeridas por Carlos Satoshi Libertário, Cearense Ancap, piloto de helicóptero do Bolsonaro Estão, governo do Ancapistão e Chato Eu Sou. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Pois bem, algumas semanas atrás, já faz algum tempo, o Paulo Guedes veio com esse papo de que vai vir um meteoro de dívidas, um meteoro de pagamentos no ano que vem. Aqui que ele está se referindo aos Precatórios em 2022, que seriam no valor de R$ 90 bilhões em 2022. Bom, explicar o que é Precatório, para quem não sabe, funciona da seguinte maneira. Vamos supor que o governo fez alguma sacanagem com você, quebrou sua empresa, causou algum prejuízo a você, fez alguma coisa errada. O que mais o governo faz por aí é coisa errada. Aliás, tudo que o governo faz é coisa errada. Mas algumas coisas são tão erradas, mas tão erradas, que até a própria justiça estatal reconhece que aquilo ali foi sacanagem e obriga o governo a te pagar uma indenização. Muitas vezes é o governo cobrando impostos em excesso, ele cobrou mais do que deveria. Você entra na justiça, mostra que ele cobrou demais e ele tem que devolver esse dinheiro para você. Em qualquer dessas situações, o governo não te paga. É, ele não paga. Ele reconhece que ele está devendo dinheiro para você com um documento chamado Precatório. Precatório é justamente isso. É uma, em termos leigos, aquele devo, não nego, pago quando puder. É exatamente isso. Então repara a sacanagem que é esse troço de Precatório. O governo te causou um prejuízo. Você tem crédito junto ao governo. O governo teria que te pagar esse dinheiro. Mas o que ele fala? Eles entendem que, ah não, mas é porque o governo é o bem comum. Então, em função do bem comum, a gente pode postergar esse pagamento para quando for mais tranquilo de pagar. Olha o absurdo que é esse tipo de coisa, né? O governo faz uma sacanagem, reconhece que fez a sacanagem e não te paga mesmo assim. Durante muitos anos aqui no Brasil, o que acontecia era justamente isso. Simplesmente não se pagava Precatório. Deixava para lá. Cada governo empurrava com a barriga para o governo o seguinte. E a única situação em que se pagava Precatório é quando havia corrupção. Ou seja, alguém dava um dinheiro para alguém do governo. Olha só, eu tenho a receber aí 300 milhões de reais de Precatório. Toma aqui 100 milhões de reais se você liberar o meu Precatório de 300 milhões. E aí recebia o Precatório dele. Quando foi há alguns anos atrás, na década de 90, em 1990, mudou-se essa coisa para estabelecer pelo menos uma ordem nisso. Então, o Estado era obrigado a todo ano pagar pelo menos uma porcentagem do orçamento dele em Precatório. Repara que isso não quer dizer que você vai receber seu Precatório rápido. Ou seja, o governo tem que pagar uma fração do orçamento dele lá em Precatório. Mas ele pode empurrar isso, o seu Precatório tem uma lista enorme, uma montanha de Precatórios que já devia ter sido pago no passado. O seu vai entrar nessa montanha. Quando que ela vai ser que ele vai ser pago? Sei lá, provavelmente na quarta, quinta geração da sua família. Seus herdeiros vão estar recebendo isso. Mas, enfim, pelo menos o governo é obrigado a pagar alguma coisa todo ano de Precatório. Qual que é o problema desse tipo de coisa? É que, lógico, o governo não gosta de pagar Precatório. Não gosta. Por quê? Porque isso tira dinheiro do orçamento. Eles querem fazer outras coisas e Precatório é uma coisa que, em tese, beneficia uma pessoa. Na verdade, aquele negócio, aquela pessoa foi prejudicada pelo Estado. O Estado reconheceu que deveria pagar a ela alguma coisa. Mas é uma coisa que vai para aquela pessoa apenas. E, bem, o que está acontecendo? Por um acaso, essa conta que eles fazem lá de todo ano de conta que vai pagar de Precatório, este ano, de 2021, ficou em 54 bilhões de reais previstos no orçamento. Ano que vem, seria de 90 bilhões de reais em Precatórios do governo a pagar. Repare que esses Precatórios, portanto, não são coisas de agora. São dívidas que já vêm de muitos anos atrás, de coisas muito no passado. E só fazer uma outra observação aqui. Valores menores são pagos automaticamente. Existe um limite que eles chamam lá, que é a questão quando é alimentar. Ou seja, a pessoa que o governo prejudicou só um pouquinho. Sei lá, um caso que eu peguei há um tempo atrás. Um carro do Ministério do Esporte bateu num carro de aplicativo. E o cara do aplicativo não podia trabalhar com um carro batido. Justamente durante o período das Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, que deu muita corrida, muita coisa. Ele levou um prejuízo grande e era um prejuízo alimentar. Então a gente conseguiu não só a indenização dele, como também a indenização imediata. Em dinheiro, não foi em Precatórios. Quando é valor baixo, coisa pequena, pequena em termos de Estado, você consegue receber imediatamente. Mas existem coisas muito grandes. O governo faz merdas enormes por aí. Fica devendo dinheiro muito grande mesmo. E nesse caso, que vai para o Precatórios. Então, é uma medida claramente populista, é uma medida claramente na quebra contratual, porque de fato é um absurdo esse tipo de coisa. Devo, não nego, pago quando puder. Mas o fato é que, por que o governo está implicando com esses 90 bim Precatórios? Porque foi a única coisa que eles conseguiram para fazer o Auxílio Brasil, que é o novo Bolsa Família. Até aí, criar um novo programa, mudar o nome, coisa e tal, eu entendo. Beleza, é uma verdade, não tem nada de diferente. Mudar o nome foi o que Lula fez, né? Pegou o Bolsa Escola do Fernando Henrique Cardoso, transformou em Bolsa Família. Aí agora, transformar o Bolsa Família em Auxílio Brasil, está perfeitamente razoável, não tem nada de errado aí. Agora, o problema é que o Bolsonaro quer aumentar em 50% o valor do Bolsa Família. Vocês repararam onde é que isso está levando? Ou seja, essa coisa do Bolsa Escola começou, efetivamente, com o Fernando Henrique fazendo populismo. É muito bom, o próprio Lula aposou o Fernando Henrique Cardoso de estar comprando votos com o Bolsa Escola lá atrás, dando dinheiro para as famílias. Só que o que acontece? Realmente cria um incentivo para a pessoa dar cada vez mais dinheiro nesses auxílios, justamente porque isso realmente dá votos. Realmente as pessoas ficam satisfeitas com isso. Não foi à toa que Lula se reelegeu e Dilma foi reeleita depois com ele, porque realmente o Bolsa Família dá uma base de apoio muito grande. E Bolsonaro, aumentando o valor ainda mais do Bolsa Família, tende a ter um retorno ainda maior. A gente falou uma época atrás, quando teve o auxílio emergencial da pandemia, que isso melhorou em muito a popularidade do Bolsonaro. Eu falei para vocês na época que não era só isso. E realmente eu continuo achando que não era só isso. Mas, sem dúvida alguma, isso foi um dos fatores que fez diferença no aumento de popularidade dele. E não tenha dúvida, ele está querendo replicar esse negócio agora. Então a ideia é que o auxílio emergencial acaba em outubro e ele espera, já em novembro, iniciar o novo Bolsa Família com valor maior. Hoje o valor médio do Bolsa Família é R$192. A ideia é que vá para R$300. Ou seja, é um aumento significativo. E tinha a intenção de aumentar até para R$400. O problema é que 2020 e 2021 foram anos atípicos, porque houve aquele chamado orçamento de guerra, por questão da Covid, não sei o que lá. Então o governo podia imprimir dinheiro à vontade. Imprimiu muito dinheiro, é verdade. Isso vai prejudicar, isso vai cobrar um preço enorme nos próximos anos. Mas, em tese, segundo a visão deles, foi justificado por conta da pandemia, precisava e coisa e tal, enfim. E o governo pagou esses auxílios emergenciais, pagou o Bolsa Família e coisa e tal, e agora ele quer unificar esse troço e fazer um programa permanente. E aí que está o problema. Porque o problema é que quando essa coisa se torna permanente, isso fica mais complicado, né? Porque não basta, você não vai ter orçamento de guerra permanente, né? Não sei, né? Espero que não, né? O pessoal está brincando, já que estamos chegando à variante delta, já estão falando da lâmbida e não sei o que lá, e o pessoal da OMS já avisou que quando terminarem as letras do alfabeto grego, vai começar nome de constelação, tá? Então vai ter centauros, lira, arquidário, enfim. Vamos botar as constelações do céu nas variantes do Covid. Então não sei quanto tempo isso vai durar, não, mas enfim. O problema deles é esse. Como fazer esse orçamento, esse auxílio, continuar depois da pandemia? Em tese tem o teto de gastos, que não permite que o governo gaste mais do que o orçamento e coisa e tal, e tem algumas contas ali pra fazer. E aí o problema, a única saída que eles chegaram foi justamente limar os precatórios. Então é isso que o Paulo Guedes está querendo, com essa história de meteoro de precatórios em 2022, sacanear essas pessoas que o governo está devendo dinheiro pra elas e pagar o Auxílio Brasil, que é o Bolsa Família, né? Então ontem o Bolsonaro entregou a medida provisória ao Congresso, então essa medida provisória precisa ser votada no Congresso, ao mesmo tempo ele entregou a PEC do orçamento dos precatórios. Então repara, uma coisa tem que estar ligada à outra, tá? Então mesmo que o Congresso aprove o Bolsa Família, mas se não aprovar a PEC, o valor do Bolsa Família vai ser diminuído adequadamente, né? Então o que eles estão aguardando é justamente essa PEC também, que ele também entregou, aqui está dizendo que vai apresentar, mas pelo que consta ele já apresentou ontem mesmo a PEC que estabelece o parcelamento de pagamentos de precatório. Então, ou seja, aquele percentual que o governo vai gastar todo ano pra pagar precatório seria diminuído, né? Então é isso daí. É uma medida populista? É. É ruim pra economia? Terrível pra economia. Agora, é o que eu falo pra vocês. De todas as formas que o governo pode imprimir dinheiro, a menos danosa é quando ele imprime dinheiro e bota na mão das pessoas, com o Auxílio Brasil ou o que seja. Essa é a forma menos danosa dele fazer a coisa, porque a forma mais danosa é quando ele paga o próprio funcionário, a própria máquina pública e paga os empresários, amigos do governo. Essa é a parte ruim da impressão de dinheiro. Então, esse tipo de coisa não é de todo ruim, garante a viabilidade eleitoral de Bolsonaro ano que vem, é mais um fator que tende a ajudar ele bastante no pleito ano que vem. E, no final das contas, também, Lima, o discurso do PT, que sempre falava em toda eleição, ah, não, se a oposição ganhar, o Bolsa Família vai acabar. É o que eles diziam em toda eleição, né? E o que eles estão vendo é que não, tá sendo substituído pelo Auxílio Brasil, que é muito melhor do que o Bolsa Família, muito maior que o Bolsa Família. Isso tem outras implicações do tipo tirar gentes do mercado de trabalho. O fato é que isso gera um problema, a gente falou um pouco sobre isso num vídeo recente lá do Visão Libertária. Isso gera o problema de uma leva de pessoas, hoje em dia, que vive desse benefício do Bolsa Família e não busca melhorar nada. Como é um benefício permanente, não é um benefício que vise que a pessoa saia do benefício, né? Seria o que você espera? Se a pessoa tá passando um aperto, você dá uma ajuda a ela até ela se livrar desse aperto, é bom. Agora, como é permanente, tem muita gente que se acomoda nessa faixa de renda e passa a viver com o Bolsa Família e não busca melhorar a sua condição de forma alguma. Eu não tô criticando essas pessoas, eu tô criticando o programa, porque o programa é que incentiva, que gera esse tipo de incentivo perverso. E você tem um monte de gente na sociedade que simplesmente não produz nada. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2 barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.